Juga paçoca, a raposa e o frango assado Nossa, olha só que beleza meu frango assado, nossa que delícia Ai que cheirimbão, acabei de assar o frango aí Não, eu não assei não, quem assou foi o fogão Eu assei no forno do fogão de gás aqui em casa, nossa É, na verdade é frango de granja Eu comprei esse frango lá no supermercado da cidade Aí eu cheguei aqui em casa e assei ele, ai que delícia Ai agora tá assado Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho aqui na genela Eu vou acabar de fazer o arroz e o feijão Aí depois eu vou comer, ai que delícia, ai que delícia Ai que adoro frango assado, nossa que cheirimbão Ai que delícia Então eu vou acabar de fazer o arroz Ai que delícia, ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia pra comer, ai que delícia Eu puse o frango aqui agora a pouco, ele sumiu, ah não, tá com tanta vontade de comer frango assado, desapareceu meu frango, eita que negócio é esse, ah não, aí não, e depois eu vou lá no supermercado comprar outro frango pra me assar amanhã, ah não, custei assar o frango, ah não, tá com o meu frango assado, no dia seguinte. Nossa que beleza, achei o frango de novo, nossa agora sim, agora eu vou comer frango assado, nossa ontem os meus frangos sumiram, não sei isso, parece que esse é o voando, será que esse é o voando, não, frango assado não tem vida, como que vai voar, como que vai voar, eita, ah tomara que agora não some de novo meu frango, eita, então vou lá acabar de fazer o arroz, pra mim comer com frango assado, ai que delícia, ai que delícia. Verbando isso! Ei, cadê o frango, усmeu de novo, oi, não tá aqui, oi, oi, pronto foi para esse frango, eita, não estou vendo o frango não, oi, oi. Ah não, eu tenho que ficar esperto com esse frango aí. Ah não, duas vezes. Ontem e hoje eu fiz um frango assado, pus na ginela e sumiu. Aí como assim, frango ficou invisível ou desapareceu ou saiu voando. Eita, que negócio estranho. Ah não, eu vou ter que ir lá de tarde comprar outro frango pra ameaçar amanhã de novo. Ah não, tá tanto eu vou estar com o meu frango assado. Sumiu o meu frango duas vezes já. Do dia seguinte. Fiz outro frango. Nossa, já fiz dois frangos e sumiu. Agora esse é o terceiro, tomara que esse não some. Nossa, como assim o frango tá sumindo da minha ginela? Não, não tô entendendo nada. Então eu vou lá acabar de fazer o arroz. E aí, de novo. Sumiu mais um frango. Uau, 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 como assim tem ninguém aqui, uau, eita, uau, como assim? Sumiu o meu outro frango, três frangos já. Ah, tive uma ideia. Hoje à tarde eu vou lá comprar outro frango, aí amanhã eu vou assar, vou ficar ali escondido atrás da minha casa ali. Alô, eu vou ficar de oi. Aí eu vou ficar de oi mesmo, oi aberto. Aí eu quero ver quem tá pegando o meu frango. Como é que ele tá desaparecendo? Aí eu quero ver. Do dia seguinte. Pronto, passei o quarto frango já. Esses dias atrás aí sumiu três frangos já. Esse é o quarto frango que eu assa. Agora eu vou ficar esperto. Eu vou ficar bem de oi, bem aberto. Aí eu quero ver quem tá fazendo sumir meus frangos. Aí eu quero... Agora eu vou ficar de oi. Eu vou ficar escondidinho aqui pra ninguém me ver. Vamos ver o que que tá acontecendo. Juga Paçoca, o jegue e o fantasma. E aí como é bom andar ao ar livre. Faz muito tempo que eu não ando com o meu burrinho. Eita, eu adoro andar de burrinho ao ar livre. A gente andar com esse animal é melhor que a gente andar de caminhão. Porque aí no caminhão eu vou ter que gastar gasolina. Mas no caso aqui andando de cavalo eu não preciso gastar nada. O cavalo não bebe gasolina, ele só bebe água. E aí por falar em água eu tô com muita sede. Vamos ver se eu acho em algum lugar que tem água aqui. Então eu tenho que chegar em casa logo porque já tá de tardezinha. Já é umas 5 e meia da tarde. Agora mesmo que o método escurecei. Eu não gosto de escuro. Aí fica difícil de eu chegar em casa. Porque andar à noite é muito escuro. Aí fica muito escuro. Aí fica difícil de eu andar. Chegar até em casa. E ali uma mina de água. Eita. E aí cavalo. Vamos lá beber uma aguinha. Essa água aqui é de mina. Essas águas de mina é muito limpinha. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não pode sair bebendo qualquer água por aí. Mas essa aqui eu já conheço. Essa água aqui. Essa mina aqui eu já conheço. Aí eu posso beber. Essa água. Essa água é limpinha. E aí cavalo. Para de chujar água. Você tá lambendo água. E aí vai chujar. Eu vou beber essa água chuja. Essa língua chuja. Ai. Para. Você mordeu. Ei burrinho. Vamos embora. Eu tenho medo de escuro. E aí. E por falar. E a casa da dona esmeralda. Dona esmeralda. Era uma veinha que morava ali. Faz muitos anos atrás. Aí o povo conta. Que o fantasma dela. Fica vigiando a casa. Rondando. Não deixa ninguém chegar perto. Aí o fantasma da dona esmeralda. Assusta o povo. Aí o povo sai correndo. Ah. Isso é história. Eu não acredito nisso não. Você acha que se o pessoal morre. O fantasma vai ficar aqui na terra. Ah não. Mentira. Eu não acredito nisso não. Aí o fantasma. FANTASMA SOCORRU AAAAAAAA SOCORRU FANTASMA AAAAAAAA Juca Paçoca, o saci pereleia Raposa, o jucaré e a cobre, doutor Jorjão Ar ar, eu tirei o dia para pescar, eita hoje está tendo muito peixe, olha o tanto de peixe que eu já pesquei aqui nessa cesta, eita nossa, estou doido para comer peixe frito, chegar em casa e comer uns peixe frito, ai que delícia, adoro peixe frito com arroz, ai ai que delícia agora mesmo já vai escurecer, ai eu já tenho que ir embora, porque acho que esse tanto de peixe já dá bom, esses peixe que está nessa cesta, dá para me comer por uma semana, ai 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 que delícia, ai ai ai, vou comer tudo ai ai ai, então vou pescar só mais um peixe e vou indo embora, eita ai 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 Nossa! Saci Pererê pegou meus peixes! Que cara furgado! Eita! Eu ta pescando aqui com a cesta cheia Vem cá pegando meus peixes de co... Nossa! Que cara furgado e saci! Eita! Sempre aprontando umas comigo esse cara Saci Pererê! Ah não! Custei pescar! Agora vou ter que pescar mais alguns lá! Não! Ah não! Agora vou ter que pescar mais alguns peixes! É! Pelo menos ele deixou cair um peixe lá! Dá para me comer na janta! Acho que vou pescar demais! Olha lá um peixe lá! Eu vou lá pegar ele! Olha lá! Eu já vou indo embora! Saci deixou cair um peixe no chão! Acho que vou ficar só com aquele peixe! Calma no chão! Vou dar uma lavada nele! E depois eu frito ele de tarde! Depois! Ei! A raposa ali! Eita! Eita! Vai pegar meu peixe! Eita! Vai pegar meu peixe! Eita! Vai estar aqui! Eita! Vai estar aqui! Ah não! A raposa pegou meu peixe! Agora vou ter que ficar pescando mais peixe aqui! Ah não! O saci e a raposa pegou meus peixe! Ah não! Agora vou ter que pescar mais! Já vai escure segurar mesmo! Ah não! Agora vou ter que pescar outro peixe agora! Para mim ir embora! Ah não! Que azar que eu tive agora! A cesta está cheia de peixe! Só se pegou e a raposa pegou outro! Que é o chão! Ah não! Ah não! Então vou pescar mais! Pelo menos um peixe! Aí eu posso ir embora! Aí vai começar escure segurar mesmo! Quequele cada que chegar com algum outro peixe! E aí o jacarim! E aí o jacarim! Eltoni Jorjão! E aí. Eita! Eita! E aí. Aqui no jacarim da lagoa! E aí! E agora o que eu faço! Ei. E aí. Nossa! Que susto. Por que o jacaré me pega? Eita, ele vem devagarinho, mansinho, e como é que ele me pega? E agora, o que eu faço? Ah, não vai ter que eu pescar mais peixe? Vem o jacaré aqui, querendo me pegar? Nossa, que sorte que eu tive agora. Nossa, ainda bem que eu vi esse jacarézão aqui. Nossa, como é que ele me pega? Se eu distrair isso um pouquinho, me comer e levar para o bar da água. Hoje está danado, que negócio é isso? Primeiro vem o saci e a raposa pega meus peixes. Agora o jacaré e o touro jorjão quer me morder, quer me pegar. Ah não, e agora? Como é que eu faço para descer daqui? Já está começando a escurecer. Eita, vou ter que ir embora agora, se não depois fica muito escuro para eu ir embora nessas ruas, nessas ruas escuras aqui, dessa roça. Ah, aqui! Ah, uma cobra aqui. Eita, eu vou descer nela, tive uma ideia. Aí o jacaré e o touro jorjão não me veem descendo, aí eu vou descer por aqui. Se eu descer no tronco, eles me veem. Se eu descer pela cobra, eles não vai me ver. Eles são muito espertos. Ah, se eu consegui. Eita, nossa, que sorte que eu tive agora. Agora eu posso ir embora. Vou deixar aqui a vara na lagoa amanhã o busco, se não o jacaré vai me pegar. Ah, e por falar esse jacaré é muito bobo e queria me pegar. Esse touro jorjão é um bestão muito feio, esse touro jorjão. Eu não gosto desses bichos não. Ah, esse touro jorjão é um jacaré muito feio demais. Eita. Ainda bem que eu sou muito esperto. Eu consegui descer pela cobra. Ah, e por falar em cobra, cobra é um bicho muito feio também. Cobra é que parece um rabo que tem boca e oia. É bicho feio demais. Ah, olha que bicho feio. Cobra. Eita, o jacaré também é feio. É touro jorjão todo feio. Eita. Ah, eh, cabribo é um bicho! Ah, socorro, socorro! Oi! Socorro, socorro! Aai, около de coveredas, e ch Bronze pesar o serem gente rindo. Yas pancione Mom. Ah, decree... Ahha! Eita, errors e Coach Derek dá para ter uma senhora amaboração. Ah, quero zrobić essa zozinha também...